Boa tarde pessoal, dando continuidade agora no nosso terceiro vídeo, vamos falar sobre acentos, que foi o assunto que eu deixei já engatilhado na nossa segunda aula. Nós vimos os movimentos da mão nos toques simples, nos toques duplos, no paradidro e misturando todos esses toques, tudo em semicolcheia. Agora nós vamos aplicar os acentos, os acentos é o que vai dar o tempero para a sua forma de tocar. Antes da gente falar, propriamente dito, sobre o nosso assunto dessa aula, sobre os acentos, eu vi lá que alguém fez uma pergunta sobre a altura da caixa. E eu vou dizer que isso é um assunto muito pessoal, tem gente que prefere a caixa um pouco mais alta, tem gente que prefere a caixa um pouquinho mais baixa. Uma coisa que eu acho importante é a altura da caixa ficar acima do joelho. Isso por causa de um toque muito característico da caixa, que é um tempero muito gostoso, que é o rinxote, também chamado de toque de estalo. Que é quando a gente bate no aro e na pele ao mesmo tempo. Se a caixa estiver muito baixa, a gente vai acabar acertando a nossa perna antes de acertar a caixa. Aqui para esse vídeo eu estou usando a caixa até um pouquinho alta, em relação ao que eu costumo usar. Estou usando ela aí a coisa de cinco dedos acima do meu joelho. Geralmente eu uso ela um pouquinho mais baixa, aqui eu deixei nessa altura para tentar ficar melhor de fazer o vídeo para vocês verem a caixa. Continuo usando, a pele muda, agora com a esteira, sem ter um som, um ataque um pouquinho melhor. Voltando ao nosso estudo inicial, no nosso tema de hoje, que é os acentos, começar falando da forma de executar o acento. Vamos continuar segurando a baqueta da mesma forma, polegar de frente para o indicador, todos os dedos encostando na baqueta e sem aumentar o braço. A nossa ideia vai ser dar um toque, um volume de som mais alto, sem utilizar o braço. O braço vai continuar parado, a gente vai dar um toque um pouco mais alto, utilizando o movimento do pulso. Nosso toque alternado, simples. O toque acentuado. Nós temos uma forma de escrever esse acento, mostrar ele na partitura. O símbolo dele na partitura vai ser um D deitado, como está aqui, vocês podem ver. Esse nosso primeiro toque é um toque acentuado. Então, o que eu já tinha falado no último vídeo, sobre o nosso retornelo, quais são esses dois tracinhos com dois pontinhos, sempre que a gente chegar nele, voltamos para o começo. Uma outra peculiaridade aqui do nosso estudo da bateria é essa clave. A gente deve estar muito acostumado a ver a clave de sol, a clave de fá, são duas claves bem conhecidas. Esses dois tracinhos são a nossa clave, a clave de percussão, então é chamada também de clave nula, porque ela não vai determinar uma nota específica para a gente dar. Esses dois tracinhos, eles determinam que a gente vai dar um som ali, sem altura de nota, né? A gente vai dar um Dó, um Ré, e aí vai precisar ter uma nomenclatura para saber qual peça que está sendo usada. Geralmente, terceiro espaço, a gente sempre conta esses espaços e as linhas de baixo para cima, é a nossa caixa, independente da afinação que tiver a sua caixa. Esse primeiro exercício são quatro semicolcheias tocadas da forma que a gente viu lá no primeiro vídeo, alternadas, direita e esquerda, a primeira das semicolcheias, nós vamos acentuar. Vamos colocar mais alto que os outros coros. Esse acento vai cair na mão direita. Vamos colocar mais alto que os outros coros. Vamos colocar mais alto que os outros coros. pode pausar o vídeo, praticar um pouco, que a gente vai tocar ele agora com o metrônomo. Vamos colocar o metrônomo a 60 batidas por minuto. Um tempo confortável para a gente, caso fique muito rápido. Pode abaixar a velocidade, praticar ele mais um pouco, depois voltar para fazer ele junto com o metrônomo a 60 batidas por minuto. Um, dois, três, quatro. Começamos de novo, muito cuidado com a velocidade para não perder o tempo do metrônomo. Beleza, agora nós vamos para o nosso segundo exercício. Também com os toques alternados, simples, direita e esquerda, todos eles em semicolcheia, nosso acento agora vai ficar na nossa terceira nota. Também vai cair com a mão direita, também vai cair com a mão direita. Esse é o nosso segundo exercício aqui. Então o nosso acento, ele vai ficar sempre alternando com o metrônomo. Vai ficar um, pá, dois, pá, três, pá, quatro, pá. Um, dois, três, quatro. Vamos de novo, um pouquinho mais devagar. Um, dois, três, e... Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Pode praticar. Pode praticar ele na velocidade que achar mais confortável. É legal praticar ele falando, né? Contando os números em voz alta. Isso vai ajudar a marcar o tempo. Soltar o metrônomo em 60 batidas por minuto para a gente tocar junto. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Mais uma vez. Três e... Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. A essa altura dos nossos turnos, eu sei que você já está com o seu metrônomo ali no seu celular. Já baixou ele. Então, você pode continuar praticando até ficar em uma velocidade confortável. Até ficar em um tempo confortável. Até eu conseguir fazer ele de forma relaxada. Sem estar forçando para tocar. Vamos continuar os nossos assentos. Continuando com tudo na mão direita. Nesse agora. Todas as mãos direitas vão ficar acentuadas. E a mão esquerda vai ficar sem acento. Um, dois, três, quatro. De novo, bem devagar. Direita acentuada. Esquerda, bem baixinha. Um, dois, três, quatro. Agora, junto com o metrônomo, a 60 batidas por manhã. Um, dois, três, quatro. 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 Beleza. Agora, para quem for destro, vai começar a nossa dificuldade. O que vai ser acentuar a mão esquerda. Vamos continuar usando a mesma manulação. Os mesmos toques alternados. Começando com a mão direita. Use com a mão direita. E um, dois, quatro, quatro. Em um, dois, três, quatro. E um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Se sentiu dificuldade, pode fazer ele um pouquinho mais devagar. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Pausa o vídeo, pratica ele, para a gente tocar ele a 60 batidas por minuto. Logo depois do clipe, vem o nosso centro. Lembrando de não apertar a baqueta na caixa, para não sair esse alcofado. Bateu e deixou a baqueta faltar. 1, 2, 3, 4. Por enquanto, nada de usar o braço. Então, só o movimento do corpo. 3, 4. Beleza? Vamos continuar. Acentuando a mão esquerda. Agora o acento vai cair na última nota do nosso bloco. São 4 semicolcheias. Direita, esquerda, direita, esquerda. Na última esquerda, cai o nosso acento. Cai lá no finalzinho. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pratica aí, para a gente tocar ela a 60 batidas por minuto. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mais uma vez. 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Agora, vamos completando o nosso ciclo. O acento vai cair em todas as mãos esquerdas. E agora, vamos ficar invertido lá no nosso terceiro exercício. Todas as mãos direitas vão ficar baixinhas. E todas as esquerdas vão ficar acentuadas. Pode dar uma pausa no vídeo. Pode... Copiar. Copiar. Ficar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Se estiver rápido, pode fazer mais lento. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pratique bem. Acelera para a gente fazer com o metrônomo. A 70 partículas com o metrônomo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Mais uma vez. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E é do pessoal. Agora, sei que vocês já notaram. E se não notaram, aproveitem agora para anotar. Dá aquela pausa. Faz a anotação. E a gente agora vai tocar eles na sequência. Duas vezes cada uma das linhas. Como está escrito aqui com o nosso retornelo. Agora, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mais uma vez. Segunda linha. Terceira linha. Quarta linha. Quinta linha. Última linha. Se estiver rápido, reduz a velocidade. Liga esse metrônomo. Faz ele um pouquinho mais devagar. Depois volta para fazer com a gente. Um, dois, três, quatro. Fica aí. Hoje ligado nas redes sociais da Casa da Música Estamos no Instagram, no Facebook, na internet Que logo mais vai ter outro vídeo com outra aula A próxima já deve ser com a bateria completa Para vocês terem a aplicação disso na bateria, no nosso instrumento Até lá!